Bom dia, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e hoje eu vou vindo assim com mais dicas sobre produtos naturais, sobre coisas que você pode fazer na sua casa, melhorando a sua saúde, a sua beleza. E hoje eu resolvi falar de novo de intestino, dos intestinos presos, da constipação intestinal. Por quê? É muita gente que está mandando perguntas para mim, pedindo dicas que realmente estão com problemas sérios de intestino. E agora a gente está no fim do ano, é quase Natal, né? E é a hora que a gente começa a comer, né? Vai muita festa, muita reunião, muita confraternização e começamos a comer muita porcaria, vamos dizer. Não são alimentos saudáveis. Eu gosto também, adoro, mas a gente precisa tentar dar uma maneiradinha. Então, quem tem já problema de intestino, agora a gente está próximo aí do Natal, do Ano Novo, cuidado com os excessos de trigo branco, né? Os excessos aí de chocolate, de coisas que podem estar assim prejudicando o intestino de vocês, aí o excesso de gordura, né? Porque senão depois das festas vocês vão sofrer aí sem conseguir ir ao banheiro, sem conseguir evacuar. Então, eu vou dar uma dica, que é uma fruta, uma frutinha, que tem muito nessa época do ano, né? Aqui no Brasil, pessoal de outros países aí, né? Que assistem a gente, eu tenho um pessoalzinho de Portugal, da Espanha, México, né? Que conseguem, a Argentina, conseguem achar essa frutinha, o damasco, in natura. Se você achar in natura, maravilhoso. Mas aqui na região onde estou, eu sou do interior de São Paulo, Brasil, é difícil a gente achar damasco, damasco fresco, tá? Não é uma coisa comum no Brasil. Aqui a gente encontra, às vezes, nesses potinhos, ó, deixa eu ver se a câmera pega. Briga com a câmera. Esses potinhos, tá? Isso. Dessa frutinha aqui, do damasco. Esse aqui é o damasco seco. Na realidade, ele é um, é da família, é um fruto muito parecido com o pêssego, tá? O damasco. Gente, isso é nota mil pra fazer o nosso intestino funcionar. O que você vai fazer? Comer um damasco por dia. Gente, pra quem nunca conhece, nunca comeu, o damasco é uma frutinha super gostosa. Ela não é muito doce. Ela é azedinha. Ela também, o pessoal de descendência árabe, né? Quem é árabe, família árabe. O damasco vai muito nos doces árabes. Ele também é muito gostoso. Em aperitivos, o pessoal coloca queijo, queijo gorgonzola dentro, né? Aí fica uma coisa mais, mas ele é excelente. Se você comer um damasco por dia, você vai me contar se o seu intestino vai melhorar ou não. Ele ajuda muito no trânsito intestinal. Então, essa foi minha dica de hoje. A fruta legal pra você comer agora no fim do ano, com essas festas, com esse monte de potaria que a gente vai comer. A coisa excelente é comer um damasco por dia pro seu intestino funcionar. Experimenta e daí você me conta, tá? Essa foi minha dica de hoje. E se vocês estão assistindo isso próximo do Natal, Feliz Natal! E um maravilhoso ano novo pra vocês. E até um próximo vídeo.